A trilogia Tomb Raider Remastered já está disponível lá na Instant Gaming por aquele precinho que você sabe muito bem que é o melhor que nós temos no mercado. O link estará aí na descrição pra você que deseja adquirir essa grande novidade do início do ano e entrando pelo nosso link você nos ajuda também. E claro, também pode adquirir outros jogos e gift cards através do link aí na descrição. Também devo dizer que temos a nossa parceria com a Paddock BR com camisetas sensacionais, 100% algodão, não encolhe, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Vocês estão gostando muito, o feedback está sendo grande, o link também está aí na descrição. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Hoje vamos falar sobre o assunto mais comentado do dia, que é o tal Zero Pod. E não, a gente não vai falar sobre o que a Red Bull apresentou no último dia 15, e sim o que deve vir no carro da Red Bull para a quarta prova do ano lá no Japão. Pois é, você que às vezes não viu a mudança no calendário, o Japão que antes era disputado no segundo semestre, agora vai ser disputado logo no início do ano. Bom, o que nós temos que dizer sobre essa notícia importante? Primeiro de tudo, está vindo do Motorsport Itália, então se você viu no Autosport, por exemplo, que tem a sua parceria lá com o Motorsport, ou se você viu no Planet F1 ou qualquer outro lugar, a origem está sendo o motorsport.com Itália. Eu vou deixar a matéria original aí embaixo para vocês. Também devem tratar isso como um rumor, porque nós não temos uma confirmação por parte da Red Bull. Só que como a matéria está escrita, eu diria que parece ser verídico, parece que eles têm sim um furo de reportagem, e existe uma boa chance da Red Bull realmente aparecer com o Zero Pod. Então, o que está acontecendo para você entender? A Red Bull colocou um conceito mais próximo da Mercedes em algumas áreas do seu carro, tem muita discussão sobre até que ponto bebeu da fonte do Zero Pod, até que ponto não, pessoal debatendo, isso é, isso não é Zero Pod, tal, 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 isso aí é o de menos agora. Fato é que a Red Bull olhou para o conceito da Mercedes e bebeu um pouquinho da fonte ali na traseira, você vê que a lateral também bebe levemente dessa fonte também, que eu citei no outro vídeo como sendo ideia do Zero Pod, coisa que foi dita até pelo Franco Nunes também, que é especialista, técnico do Motorsport e também da Fórmula 1. Só que o negócio parece que vai ficar um pouquinho mais interessante na quarta rodada da temporada. Isso porque, de acordo com o Motorsport, a Red Bull vai sim ter a sua versão Zero Pod a partir do Japão, e ela não seria introduzida logo de cara por conta das temperaturas elevadas na pré-temporada no Bahrein e também Austrália e Arábia Saudita. Quando for para o Japão, espera-se algo mais ameno, então a Red Bull mudaria para o Zero Pod e estaria, obviamente, por botar o Zero Pod muito confiante no conceito e também na refrigeração. Por que essa notícia é importante? Porque nós temos simplesmente uma reviravolta gigantesca se isso realmente acontecer. Na verdade, o fato da Red Bull já olhar para a Mercedes e trazer alguns conceitos já impressionou muita gente. E muita gente, quando eu digo, grande no meio da Fórmula 1. Não é somente os fãs ou uma outra pessoa, um outro piloto. Estamos falando de surpreender pessoas grandes. E a tal reviravolta seria um soco na cara da Mercedes. Não que isso seja feito necessariamente para humilhar a Mercedes. As equipes ali estão com muito dinheiro em jogo, ninguém vai ficar fazendo um conceito diferente arriscando perder um campeonato por mero capricho. Nós estamos falando de performance. O Christian Rohner tocou num ponto muito interessante durante a apresentação do RB20, que tudo o que foi feito ali baseado na Mercedes não foi tático. Foi baseado em desempenho nas simulações. Então eles têm, nas suas simulações, uma base muito sólida. É claro que logo de cara vocês vão falar, nas simulações da Mercedes o Zero Pod era um segundo mais rápido. Pois é, qual que é a diferença aqui que nós podemos pontuar? Primeiro, o carro da Red Bull não teve modificações à toa. Eles não mudaram de conceito para um do zero e também não fizeram modificações no desespero. É um carro que está evoluindo e que cada modificação está sendo feita de forma planejada e muito bem planejada. Tenho falado para vocês que a Red Bull é a única equipe que está no terceiro ano de regulamento. O resto começou do zero de novo em algum momento, algumas inclusive em 2024, como é o caso da Mercedes. Então, se a Red Bull viu que dá para incorporar ideias da Mercedes, que dá para incorporar ideias do Zero Pod a um conceito que já estava funcionando muito bem e deixar ele melhor ainda, eliminando as deficiências, então eu acredito que tem grandes chances de, na prática, isso funcionar sim. A Red Bull já nos mostrou que ela tem domínio do regulamento. Seria uma grande surpresa se o Zero Pod da Red Bull não funcionasse. Se é que vão ter um Zero Pod, repito, vamos tratar como rumor até o momento. E aí você tem o outro lado da história, que é o quê? A Mercedes olhar para essa situação, vamos supor que a Red Bull trouxe mesmo o Zero Pod, está vencendo corridas, é a favorita para vencer o campeonato, e aí a Mercedes olha e fala, peraí, eu afastei o Mike Elliott do desenvolvimento, eu falei que o conceito não funcionava, trouxemos o James Ellison para trocar tudo, e no final das contas nós estávamos no caminho certo, só tinha uma ou outra coisa que precisava ser ajeitada. A Mercedes, se for confirmado o Zero Pod da Red Bull e tendo um desempenho forte, a Mercedes vai simplesmente olhar para esse regulamento de 2022 até 2025 e querer apagar da sua história, querer apagar da memória, porque seria vergonhoso ver que o seu principal rival, que o principal rival de Mercedes e Red Bull não é a Ferrari, o principal rival usando o conceito que você jogou fora, que você não estava dando certo e ganhou um título com ele. Seria humilhante? Seria. Seria um tanto quanto cômico, como o pessoal está falando, só que, repito, ninguém faz isso simplesmente para querer humilhar o outro adversário. Se a Red Bull está colocando, é porque ela acredita em performance. Já a Mercedes vai olhar para isso e falar, peraí, o que eu fiz esse tempo todo? E aí existem problemas para a Mercedes resolver. Por exemplo, a teoria da Mercedes era que, ao tornar a carroceria menor para aumentar a área de superfície do assoalho, eles conseguiriam gerar uma maior força descendente, uma maior downforce com esse conceito. Na prática, não foi isso que aconteceu. O que nós vimos foi uma Mercedes sofrendo muito com o purposing e não conseguindo desenvolver? O side pod em si era o problema? Não. Existem outros problemas no carro da Mercedes que estavam afetando, ou existiam, no caso, outros problemas, que estavam afetando o desempenho. Não dá para falar que era somente o side pod e o próprio James Ellison fala que a ideia do side pod zero em si não é ruim, mas o carro não tinha o restante do pacote preparado para essa ideia. Então, a Red Bull, em tese, teria o pacote preparado para essa ideia e a Mercedes ficaria chupando o dedo. Só que tudo isso é um grande si. Nós não sabemos se a Red Bull vai chegar com esse zero pod, nós não sabemos se vai funcionar, mas a matéria em si me parece verídica, me parece que eles têm alguma informação mesmo sobre a utilização de um zero pod e vamos ver se vão tirar do papel mesmo ou se vão deixar isso talvez para o ano que vem, como ela fez com o tal do outro chassi que ela deixou para a temporada seguinte. Vamos ver. Mas é essa a grande notícia do dia. Eu quero saber a sua opinião sobre o que você vê da Red Bull usar o zero pod e quais as consequências para a própria Mercedes se esse zero pod da Red Bull funcionar. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e, claro, também entrar nos nossos links aí nos nossos parceiros que você ajuda muito o canal. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí Obrigado.